A situação é assustadora, né? Os dois que falaram aí falaram com muita propriedade, porque eles veem a situação. A gente que passa pela situação, sente na pele, a gente consegue expressar com clareza. É um sentimento verdadeiro, né? Então, não tem a região 1, 2, 3, 4, 5, todos sofrem. Todos foram atingidos e assolados por esse crime, né? Então, esse momento é de extrema importância para a gente abrir o coração e mostrar para os outros como está de forma cruel e covarde esse acordo ter sido às portas fechadas, né? Trocou o seis por meia dúzia, sigiloso para confidente. Então, dá na mesma. A gente ainda continua sem saber o que é que está acontecendo. A gente não tem condição de ir buscar uma defesa, porque a gente nem sabe o que está sendo posto e proposto contra a gente, né? Porque o manifesto está indo. Ele está indo. É a nossa forma de lutar, de nos defender, mas é defender de algo invisível, que se fosse bom, seria exposto, né? Então, a gente fica temeroso, né? Não sabe do que é capaz esse acordo. Não sabe do que é capaz a Vale. E a gente está com medo do Estado também, porque ter aceitado essa situação é muito assustador. Ele responde o povo. Ele não pode bater no povo. E ele está batendo, ele está assustando, ele assombra, né? Então, é aquela coisa que não tem como a gente se defender à altura. A gente se defende porque tem condição de defender e entende que a Mariana já tem cinco anos e até ontem nada, né? Então, fica naquela situação. Se deixar do jeito que está, para onde vamos? Como vamos? E será que a gente chega? Porque, para eles lá, está tudo muito bom, né? Lindo, maravilhoso. Dinheiro para pagar os melhores advogados do Brasil e tentar sapatear e limpar os pés nas costas das pessoas que geram aquela riqueza. Porque o território de Minas é rico, né? Muito rico. E essa riqueza está... O Estado está tentando pegar um pouco dela, mas às custas do sofrimento dos outros. Isso é muito cruel. É um sentimento de vergonha até, né? Por ter posto um representante que, na melhor hora dele demonstrar humildade e compromisso com a população, ele faz uma situação dessa de maneira surrateira e oportunista. É uma pena, né? É uma pena que a gente tem que estar falando nesse tom dos nossos representantes que, até então, a gente deveria elogiar. Elogiaríamos, se estivessem fazendo por onde, né? Mas, verdade seja dita, está muito feio. A situação... É tipo assim, será que eles dormem bem? Se dormem é porque, no lugar do coração, está tendo uma roxinha lá, né? Não é aquele músculo pulsante. E muito obrigado pela oportunidade e boa noite. E boa noite.